Ave Maria Mais uma vez Ave Maria Nossa igreja Nossa igreja Mais uma vez Se derrubar a honra A querida Mãe Maria Bem-vindos irmãos Bem-vindos irmãos Lembros e religiosos E bom estarmos juntos aqui Pra louvar Pra louvar e bem dizer O bondoso Deus da vida E a Mãe de Jesus bendita Vamos manifestar Uma grande alegria A Mãe agradecer As casas recebidas Com muita emoção Vamos em palavra Partilhar Demonstrar a nossa fé Ajeitar-se a seus pés De ver A Mãe Maria E você Mulheres Você vai entender Vai entender A força deste tanto Que toda a nossa voz Está em Maria Divina inspiração Pois passa Pois passa sabemos Recomer A Mãe Maria A Mãe Maria O milho de Nossa Senhora O milho de Nossa Senhora Escuta esta prece Oh caia que é sobre nós Vamos tentando cantar juntos Queremos servir O seu exemplo O seu exemplo Meditando a palavra de Deus Confir no coração E no coração Guardar essa mensagem Praticando ao dia a dia Dá esforça e coragem Dá esforça e coragem Para sempre ir em frente Toda essa é a nossa guia Só as mulheres agora Vamos manifestar Uma grande alegria A Mãe agradecer As braças recebidas Com muita emoção Vamos em palavra Partilhar Demonstrar a nossa fé A joia e a seus pés De querer a Maria E você Você vai entender Vai entender A força deste tanto Que toda a nossa voz Está em Maria Está em Maria A divina inspiração Pois faça sabemos É coberto Arrependido dos pecados Maria nos querendo Tudo mal nos defender E por nós Vamos cantar a nossa fé Vamos cantar juntos agora Ave Maria Mais uma vez Ave Maria Vamos ver só as mulheres agora Por favor Ave Maria As mulheres As mulheres mais uma vez Mais uma vez Um cara bem bonito Ave Maria Só os homens da glória Ave Maria Ave Maria Ave Maria Continua Agora a gente vai pedir só para a comunidade cantar Por favor Vai lá Ave Isso Só o povo cantando Bem forte Vai lá Isso Vamos lá junto com o grupo de canto Com muita alegria Vai Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Obrigada.